Inclusive aqui, não é possível que o Emerson Conceição joga, o Pedro Botelho, você e o Hulk têm menos oportunidades, por exemplo. Isso é difícil de explicar, né? Não sei, é uma pergunta sem resposta. O Atlético, né, teve um levantamento que saiu do Footstats, que eu não estiver enganado, o Atlético foi o terceiro ou quarto time do campeonato brasileiro que menos usou em minutos jogados os jogadores da base no ano. Então, você já teve passagem por outros clubes, né, Leona? Mas você acha que no Atlético é um pouco mais difícil? Às vezes, para o jogador que está subindo, pelo ambiente do clube, talvez pela falta de paciência da torcida. Você acha que no Atlético é um pouco mais difícil mesmo do que nos demais? Ah, eu acho que é difícil um pouco de falar, né? Porque às vezes o que a gente fala é que o povo é capaz de contorcer um pouco, mas é um pouco difícil, sim. A torcida não tem muita paciência, essa que é a verdade, com quem dá a base, né? E isso acaba dificultando para quem sobe, porque, de certa forma, a gente precisa um pouco de tranquilidade para poder jogar. A gente está subindo no time profissional, no time de massa, como é o Atlético. E se vier muita cobrança, muita pressão, algumas pessoas podem não saber lidar, né? Então, talvez, falta um pouco de paciência da torcida, um pouco de paciência com quem trabalha lá dentro, de quem trabalha lá dentro. É um, acho que é uma coisa muito complexa, não é só a torcida e não é só o pessoal lá dentro. Eu acho que precisa de um pouco de paciência dos dois, porque jogador de qualidade tem. A gente vê muitos jogadores aí da base hoje mesmo, sendo convocados para a seleção, Alejandro, Bruninho. Eu acompanho muitos jogadores assim, que tem qualidade para jogar no time de cima. E, às vezes, acabam não jogando por uma certa falta de paciência. Olha, quem comentou hoje de manhã aqui que o Bruninho foi muito elogiado em outro clube? Quem falou isso aqui de manhã? Alguém comentou isso aqui hoje de manhã? Não sei quem foi, não sei se foi o próprio Emerson Ávila, que comentou alguma coisa de que estava em outro lugar e alguém comentou muito sobre o Bruninho. Eu acho que alguém falou fora do ar, você está tentando... Não, 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 foi um elogio mesmo, disse que, olha, se o Bruninho, alguma coisa no seguinte sentido, se o Bruninho estivesse em outro clube, onde existe mais paciência com jogadores de base, ele já teria explodido, que é um bom jogador. Foi isso que eu tenho quase certeza que eu escutei isso hoje pela manhã do Emerson Ávila. Sete horas e trinta minutos, a gente vai seguir com a hashtag Arena noventa e oito, mas antes o Ale vai dar um talento ali. Aliás, eu dou o talento aqui, Ale, eu quero falar da Facilita Brasil, porque muita gente não sabe, sofreu acidente de trânsito nos últimos três anos, mas não sabe que pode receber uma indenização de até treze mil e quinhentos reais pelo seguro DPVAT. Então, você precisa de alguém para te ajudar e quem vai te ajudar? Facilita Brasil, que acaba com a burocracia e te ajuda a receber o seu seguro. Então, acesse Facilita Brasil ponto com ou então envie um WhatsApp para nove nove quatro cinco dois cinquenta zero cinco. Repito, nove nove quatro cinco dois cinquenta zero cinco Facilita Brasil, ajudando a garantir os seus direitos. Olha, os laterais ao longo dos anos, desde quando eu acompanho o futebol, muitos laterais se notabilizaram pela facilidade de bater na bola. É Paulo Roberto Costa, Ars, Roberto Carlos e vários outros. Você é um, é um, você faz algum tipo de treinamento específico pra aprimorar isso? De onde você tá se meter a bola lá na marca penal? Com certeza, ano passado eu trabalhava isso muito com, com o Roger. O Roger me ensinou muito isso daí, tanto pra mim quanto pro Fábio. O Fábio já é um cara experiente, já é muito maduro, o Fábio já, já sabe de cor e saltear daquela, aquela lateral ali, o que tem que fazer. Mas tanto pra mim quanto pro Danilo, na época que era o lateral também, o Roger ensinou muito a gente. E esse ano também com o Rogério, o Rogério, ele falou pra mim, ó, eu posso não saber como te dar a dica de tu dominar a bola, de tu finalizar, mas como bater na bola, isso eu posso te ensinar, porque eu sou um exímio batedor, né? Especialista. Então esse ano o Rogério me ajudou muito também, quase toda semana a gente treinava a bola parada, com o Gustavo também. Tanto que o Gustavo hoje tá batendo muito bem na bola, fez gol na Série B e tudo, graças ao Rogério. Então esse ano eu treinei muito a bola parada também, não só falta, mas também cruzamento, a gente treinava muito, escanteio, enfim. Eu acho que quanto mais a gente bate, mais a gente aprimora, e essa é uma das coisas que eu tenho um pouco de facilidade. Muito bem, agora o seu contrato com o Atlético até quando? Março de dois mil e vinte. Março de dois mil e vinte. O clube já te informou que você não fica pro próximo ano? Sim. Já foi informado pelo clube? Já, já. Tá, então, não vou perguntar pra onde você vai, porque você também não vai me contar, mas você pode falar se é Série A ou Série B. Então, tem clube de Série A e clube de Série B, né? Aí a gente vai ter que ver o que é melhor pra mim, não só financeiramente, mas também pra que eu jogue e as portas te abram no outro ano pra mim também. Você nota que de fato, você teve uma contusão lá no Fortaleza, você ficou quanto tempo parado? Fiquei vinte e cinco dias. Vinte e cinco dias. Isso acabou te atrapalhando depois quando você voltou? Acabou porque eu tava vindo de uma sequência muito boa. É, eu tinha feito quatro, cinco jogos e tava vindo numa crescente boa também com o Rogério e acabei tendo um estiramento na coxa, que me atrapalhou um pouco e depois acabei demorando um pouco pra voltar, mas graças a Deus deu tudo certo também. Ô, Leona... Desculpa, Gris, eu tô querendo ser o escova da entrevista. Se você quiser, eu saio, vou embora. Não, mas é a última, eu te prometo. Prometo a última. Você tem vontade de jogar no exterior? Você já falou com o seu empresário, falou assim, olha, eu quero fazer meu pezão de meia fora daqui. Eu com certeza, acho que todo jogador tem... E onde você tem vontade de jogar? Ah, eu tenho vontade de jogar na Itália. Itália, Inglaterra... Você tem passaporte italiano? Tô fazendo. Tô fazendo? Tô providenciando já. Como é que o seu nome tem, você tem alguma... Eu tenho Valandro, né? Valandro é italiano. Ah, então vai facilitar. Meu bisavô veio da Itália. Os dois bisavôs, na verdade, por parte de... De vô e de vó. Então você já tá ajeitando pra se mandar pra Itália. Já, já. Se pintar uma proposta da China pra ganhar uma grana lá, você também não rejeita não, né? Ah, quem é que ia rejeitar, rapaz? Quem é doido pra falar que não? Jogando na China, no time dos Sheik, ninguém rejeita não. Não, não tem como não. O Gristato, o Leon é todo seu. Ô, Leon, você falou do seu contrato com o Atlético, né? Até março de 2020. Você acha que esse ano é o grande ano pra você? Porque é um ano de ou mostrar pro Atlético que é preciso renovar o contrato, que você ainda pode vingar aqui no Atlético, ou então de ter um bom ano também pra chegar no ano que vem e ter uma condição de fechar um outro bom contrato com outro clube. Você enxerga dessa maneira também que esse é o grande ano da sua carreira? Com certeza. Eu acho que pra mim esse ano é um ano-chave. Assim como foi o ano passado, que pra mim, por ser o primeiro ano, por ter saído pelo primeiro ano, pra mim foi muito bom. Eu fiz praticamente metade dos jogos do Fortaleza na temporada. Isso pra mim foi uma crescente muito boa, que eu peguei experiência tanto dentro de campo jogando como fora de campo vendo coisas e presenciando coisas que antes eu não via. Então pra mim foi de suma importância ter saído e pego essa experiência. Eu acho que esse ano de 2019 tende a ser muito bom também. Assim a gente espera e com certeza é um ano-chave pra mim. E até pensando nisso, talvez você já tenha tido até uma conversa com o seu empresário no sentido de que talvez a questão financeira, a questão de Série A ou Série B seja menos importante do que jogar, né? Acho que jogar pra você vai ser muito importante. Com certeza. Eu acho que de nada adianta eu estar num clube de Série A, por exemplo, e não estar jogando. Pra mim não vale a pena. Mas é como eu te falei, eu acho que independente da... É claro que financeiramente a gente tem que pensar também, até porque eu tenho família, né? Tenho uma filha, tenho uma esposa, então eu tenho que botar a comida na mesa. Mas eu acho que o principal pro próximo ano é eu estar num lugar onde eu vou ser aproveitado, vou jogar, pra no ano de 2020, se o Galo quiser renovar, a gente renova, ver o que é melhor. Se não, também a gente ter outras coisas pra poder ir. Ô, Leonardo, você falou do elenco do Fortaleza, né? Da união do elenco, aquela coisa toda. E tem até uma pergunta aqui do Samuel Menezes, no nosso Claro WhatsApp, sobre um companheiro seu, né? Que começou o ano e veio pro Atlético, que é o Edinho. O Edinho fez uma boa Série B no Fortaleza no início do ano, tava se destacando, veio pro Atlético e não conseguiu render. O que você tem a falar sobre o Edinho? O torcedor do Atlético ainda pode esperar alguma coisa dele? O porquê que ele não conseguiu render nesse resto de ano aqui no Galo? Ah, com certeza. O Edinho é muito bom jogador. Ajudou demais a gente lá. Tava sendo, até quando ele se transferiu pra cá, um dos melhores jogadores da Série B, nem do Fortaleza, da Série B. Eu acho que ele chegou aqui bem. O problema, eu acho que foi que ele teve uma lesão, né? Chegou e acabou se machucando, infelizmente. E isso ninguém conta, ninguém conta com a lesão no meio do caminho. Tu tá tendo uma sequência boa de jogos, tá jogando, vem jogando direto. E aí ele acabou se machucando, depois voltou, não rendeu o que era esperado dele. E o que ele pode render. Mas eu tenho certeza que o Edinho pode trazer muita felicidade pra torcida do Galo, sim. Existiu a possibilidade de você permanecer no Fortaleza pro próximo ano? Você que não quis, eles não quiseram. Como é que foi essa relação da virada do ano? Porque, bom, você fez uma boa Série B. Subindo pra Série A, entende-se que o negócio ia continuar lá. Por que você não continuou? Então, a gente não evoluiu muito nas conversas de ambas as partes, né? Tanto minha quanto do Fortaleza. Então não houve o acordo. Infelizmente, não acabei ficando lá. Agora, é curioso, né? A gente acompanhando aqui no Twitter, as opiniões dos torcedores do Atlético são muito divididas, né? Com alguns falando, não, o Leonardo tinha que ficar e tudo mais. E outros falam, não, o Leonardo precisa sempre estar de novo pra continuar jogando e tudo mais. Mas ainda dentro daquele assunto de jogar mais em 2019, de precisar jogar. Pensando nisso, pra você também, talvez seja uma boa não continuar no Atlético. Porque o Fábio Santos não dá beija pra ninguém, né? Ele não machuca, ele não toma cartão, ele joga todas do ano, né? Não pega uma gripe. Pensando nisso também, talvez, na sua cabeça, esse não fosse mesmo o ano de continuar no Atlético? Ah, eu, pra ser bem sincero, eu queria ficar. Se fosse de minha vontade, eu ficava, mas... A gente sabe, o Fábio é um ótimo jogador. Isso é indiscutível, muito regular, defende bem, ataca bem. Mas, pra mim, ficar aqui só por ficar também não vale a pena, né? Só pra eu dizer que eu tô no Atlético e acabar não sendo aproveitado, pra mim, particularmente, é complicado. Como eu falei, se fosse de minha vontade, eu até ficaria. Mas eu tenho que ver outras questões também que estão em jogo, não é só o meu querer. Talvez, como eu falei, sair pra jogar no que vem e ser valorizado. E, quem sabe, em 2020 voltar pra cá. Ou, se o Galo também não me quiser, ter outros lugares pra poder ir. Então, eu acho que era melhor eu ter saído mesmo. E, se Deus quiser, a gente torce pra que dê certo, né? E vai dar, assim como deu em 2018, a gente espera que 2019 seja melhor ainda. Mas, ficar na reserva do Fábio Santos, dá vontade de fazer um voodoozinho pra ele de vez em quando, ou não? Ah, que é isso, o Fábio é meu parceiro, pô. Mentira. Ô, Leonardo, você... O Marcos Rocha, o lateral, que ele rodou bem, cara, antes de se firmar. Isso é uma unanimidade no clube aí. Aliás, daqui a pouco nós temos informações, hein? Dentro de instantes, depois das oito, informações sobre essa negociação, Atlético, Palmeiras, Marcos Rocha. pintou um negócio com o Grêmio aí daqui a pouco a gente vai destacar aqui no Arena 98 mas o que eu queria te dizer é isso aí, cara o Marcos Goste rodou talvez o Ale possa me ajudar América Democrata Democrata foi antes e voltou para o Atlético foi para a América foi bem lá, o América foi rebaixado em 2011, mas ele foi bem depois voltou para o Atlético e se firmou deu uma rodada boa o que você não pode é, pela escassez de laterais no futebol brasileiro eu estou dizendo isso para você aqui porque eu entendo que o Atlético tem que olhar com muito carinho para um lateral, você está no Atlético desde quando? 2013 desde 2013 você chegou com quantos anos aqui? 17 o Atlético precisa entender que com a escassez de laterais no mercado você pega um cara que foi formado teve um período de formação na base pode desprezar e eu não acredito que o Atlético vá desprezar você roda aí ano que vem faz uma temporada boa daqui a pouco você está de volta aí é a impressão que eu tenho diante inclusive do que eu ouvi de colegas que acompanharam sua temporada lá no Fortaleza então, o Marcos Goste é um belo exemplo, né? mas eu acho que a gente não pode pegar como padrão de todo jogador que sai da base do Atlético ter que sair e rodar para depois poder se firmar a gente vê um monte de clubes aí jogadores com 18 anos 19 anos 20, 21 Renan Lodge lá no Atlético Paranaense exatamente a gente pega o exemplo esse tipo de exemplo também não é porque o Marcos Rocha rodou e deu certo que todos os jogadores precisam rodar que vão dar certo também eu acho que muitos já podem ser aproveitados sem precisar rodar então você está querendo ficar, hein? a gente joga um verde aí vai que os caras estão ouvindo, né? eles ouvem, hein? só para constar que o grande Paulinho Azeredo Paulinho Rosca mandou aqui que o Marcos Rocha esteve também no CRB eu confesso que eu não me lembro verdade, foi emprestado para o CRB o Eduardo o Guarani também o Guarani? não, acho que não o Guarani de Campina? não, o Guarani eu não lembro mas o CRB foi mesmo o CRB nem me lembro foi uma leva de jogadores do Atlético para o CRB e o Marcos Rocha estava no meio ah, é verdade parceria, né? é, o Atlético subiu da CRB depois teve se eu não me engano foi 2008 por aí aí teve uma leva de jogadores que foi para lá o Marcos Rocha estava e depois ele voltou foi emprestado de novo e voltou já o Henrique Comini está dizendo que ele passou do CRB no Uberlândia e na Ponte Preta também foi louco Marcos Rocha o Eduardo Paz está dizendo aqui que na verdade essa questão envolvendo o Bruninho é falaram com o Adroaldo Leal lá na Vila lá na Vila Belmiro falaram para o Adroaldo que se o Atlético tivesse a paciência que lá no Santos eles têm com a garotada que o Bruninho já estaria arrebentando e o Eduardo Paz está me dizendo aqui que para conseguir cidadania italiana não precisa ter necessariamente sobrenome tem o sangue descendência mesmo né? é mas você não tem não viu Dulce é pé vermelho sete e quarenta e três um rápido intervalo daqui a pouco a gente volta para a sequência do Arena noventa e oito recebendo hoje Leonan lateral esquerdo do Atlético mas antes eu preciso falar aqui para você que quer sair de casa hoje é dia muitas confraternizações festas rolando a festa da firma não vai se meter aí de carro beber e depois sair dirigindo então baixa o aplicativo TXS2 primeiro que você não vai perder voo se estiver de férias segundo que não vai ter problema com a polícia se beber aí na festa então meu amigo baixa o aplicativo do TXS2 já está disponível na Google Play na Apple Store você vai ter acesso aos principais corredores exclusivos com segurança e os maiores descontos da categoria e sem aquela tarifa dinâmica vá de TXS2 intervalo no pique rapidinho daqui a pouco a gente volta até já não saia daí Arena noventa e oito multinacional workshop ou reunião fora palestra confraternização se o evento da sua empresa tem que ser perfeito tem que ser no Hotel Ouro Minas aqui você tem o suporte de profissionais especializados e a mais completa estrutura de eventos da cidade acesse ouro minas ponto com ponto BR faça seu orçamento e surpreenda-se tem que ser um sucesso tem que ser no Ouro Minas pra você fechar o ano de carro zero Mega Vendas Renault Valencia aproveite a concessionária que mais vende Renault em Minas conseguiu uma negociação exclusiva direto com a fábrica e as condições estão imperdíveis acredite a Valencia não perde negócio Mega Vendas Renault Valencia neste sábado dia quinze das oito às dezoito horas Renault Valencia Catalão Cristiano Machado Barão e Via Expressa de Contagem no trânsito a vida vem primeiro a primeira e única rádio rock de BH noventa e oito é claro realize o sonho de ganhar uma casa própria no Natal do Itaú Power Shopping nas compras a partir de quatrocentos e cinquenta reais ganhe uma pulseira via rara e concorra a um apartamento Precom e dois Nissan Kikis Itaú Power Shopping o Natal inspirado no Polo Norte espera por você consulte regulamento no site somos feitos de conexões de células de pessoas ideias contatos que impulsionam que ligam você ao ponto mais importante seu futuro Milton dois mil e dezenove sua conexão com o mercado começa agora inscreva-se miltonpaiva.br a Newton é pra você vem os gastos com IPVA licenciamento manutenção e muitos outros podem transformar o sonho de ter o carro próprio em pesadelo no livre o novo serviço de carro por assinatura da Unidas você não tem nada disso e dirige um carro zero pagando menos livre viva a parte boa de ter um carro vem ser livre ponto com ponto BR a Autotruque preparou uma super promoção para novos associados cinquenta por cento de desconto na taxa de adesão vai viajar em janeiro? aproveite o desconto e curta as férias livre de preocupações assistência vinte e quatro horas proteção dos vidros e carro reserva na Autotruque o seu veículo fica protegido vinte e quatro horas sete dias por semana para mais informações acesse autotruque ponto org ponto BR ou ligue zero oitocentos nove quatro quatro onze vinte e sete Autotruque dez anos proteção e confiança para uma vida mais leve Tecar Jeep cem veículos a pronta entrega para você escolher e sair de Jeep zero quilômetro com condições nunca antes praticadas neste sábado na Tecar Jeep Nossa Senhora do Carmo sete 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 uma equipe de plantão aguardará você para fazer a melhor negociação que você já viu isso mesmo corre é neste sábado a partir das nove da manhã na Jeep Tecar Nossa Senhora do Carmo sete 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 cobrimos qualquer oferta anunciada do mercado no trânsito a vida vem primeiro voo solto camisetas promocionais acesse voosolto ponto com ponto BR voo solto e a hora noventa e oito treze para oito depois de invadir os CTs de Cruzeiro Atlético e América o noventa e oito Futebol Clube fecha o ano com chave de ouro no Gigante da Pampulha promoção noventa e oito FC no Gigante dia vinte de dezembro anote as senhas durante o programa e mande a sequência para o WhatsApp da noventa e oito nove nove três um meia noventa e oito noventa e oito serão vinte torcedores noventa e oito FC no Gigante noventa e oito Arena noventa e oito Arena noventa e oito I'm a racing car passing by like Lady Godiva I'm gonna go 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 there's no stopping me I'm burning through the sky 200 degrees just while they call me Mr. Fahrenheit I'm traveling at the speed of light I wanna make a supersonic man out of you Don't stop me now I'm having such a good time I'm having a ball Don't stop me now If you wanna have a good time just give me a call Don't stop me now Cause I'm having a good time Don't stop me now Yeah I'm having a good time I don't wanna stop at all Yeah I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision call Pode ir embora 50 minutos A gente vai partindo agora pra reta final desse papo aqui com o Leu não é resenha demais mas demais mesmo mas é muita resenha e a gente vai dar um giro agora mas antes deixa eu falar da Boi Berrando aqui ou ali é porque final de ano tá aí época de confraternização com os amigos, familiares vai fazer festa amanhã Vinícius Grisse então vai lá na Boi Berrando e compra os melhores cortes de carne que nós vamos precisar Pois é então manda lá pra casa também você gosta de churrasco né Leona óbvio gaúcho pô vou passar o endereço depois e manda lá pra casa tá vendo só o pessoal da Boi Berrando aí ó lá pra casa do Leona hein então nada como um bom churrasco a nossa dica onde você pode encontrar a maior variedade de cortes e tudo para um churrasco completo extraordinário com a melhor carne disparado aqui da capital Boi Berrando Carnes Nobres e olha o endereço facinho Avenida dos Bandeirantes quatro 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 Nocion Bandeirantes Bandeirantes é bom quatro 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 Nocion e tem promoção lá de repente a cada cem reais ainda concorre a uma camisa oficial do seu time de coração lá sorteio rola dia vinte e dois agora vai passar o Natal comendo carnes nobres e muito extraordinariamente gostosas da Boi Berrando e usando a sua camisa do time do coração sete e cinquenta e um hashtag Arena noventa e oito Alê Não só pra registrar aqui até foi o Everson lá da cidade de Betim que mandou um print isso aqui é fake tá Everson é um print do Léo Gomid tá falando aqui de interesse do Atlético em Ezequiel isso é fake tá então se você receber aí no WhatsApp com a pessoa que receber fake news usando Twitter Twitter do nosso companheiro Léo Gomid então ó tá falando aqui de interesse do Atlético Manoel Ezequiel mais uma fake news três dias que ele não carrega o celular exatamente tá bêbado na praia uma hora dessa Gomid tá na praia tá lá no Rio Grande do Norte tá de folga volta só semana que vem então tá não não vamos acreditar nessas fake news aí usando é conta do Léo Gomid pra falar é sobre especulações do Atlético então só pra gente registrar aqui beleza Everson muito bem então mas tá fácil fazer esse tipo de onda né pois é e quando você diz assim olha pessoal nós recebemos uma informação aqui por exemplo hoje São Paulo do Marco Belo que é repórter da Rádio Transamérica de São Paulo de que só falta o acerto salarial entre Atlético e Clayson pra que o negócio com o Luan seja efetivado os caras o Everton está cravando lá na Rádio 98 e o Luan já é do Corinthians nada disso nada disso até porque aconteceu isso mesmo Marco Belo disse que a coisa estaria alinhada nenhuma novidade em relação ao que a gente já tinha de de informações aqui mas mas ele disse que falta aqui bom as partes estavam alinhadas mas o próprio Clayson não havia recebido nenhum contato até então do Atlético ou seja então porque o negócio não tá a ponto de ser fechado a questão é exatamente essa aí ô Leonardo quem é o lateral que você gosta assim que você vê jogar e falar, nossa, esse cara é muito bom lateral. Ah, o Marcelo, né? Marcelo pra mim é o cara da... Hoje é o cara da posição. E antes o Marcelo? O que você gostava? O Roberto Carlos. Você não é bobo, né? O que é melhor, o Marcelo ou o Roberto Carlos? A gente já teve essa discussão aqui na Arena, deu um bocadinho palma mesmo. Vixe, rapaz, aí tu me bota na saia justa aí, é complicado, né? Não, todo mundo aqui respondeu, por que você não pode responder? Eu acho que o Roberto Carlos. Ah, viu? Se o Marcelo ganhar a Copa do Mundo, se o Marcelo ganhar a Copa do Mundo, aí o Marcelo vira... É só o Gris, só o Gris que respondeu o Marcelo, senhor. Você jogava com o Roberto Carlos no Playstation de atacante? De atacante, claro. Chute 99, pô. Pô, o Marcelo vai voltar pro Brasil, vai ser o Camisa 10 do Botafogo e o Botafogo vai ganhar, voltar a ganhar o Campeonato Brasileiro. Que é isso aí, no Botafogo? O cara foi revelado pelo Fluminense, pô. Não, mas ele é Botafogo. Ele falou que o sonho dele é botar... O sonho dele é jogar no Botafogo. Eita! Ele é Botafogo. Olha o Gris plantando na discórdia. Não, ele já falou publicamente, ele é Botafogo, o sonho dele é jogar no Botafogo. Ele vai voltar, mas é o Camisa 10 e o Botafogo. Vou conhecer o Campeão Brasileiro. Ô, Leonan, o... É até bom a gente saber disso. E se a pergunta for indiscreta, problema, eu vou fazer de qualquer jeito. Como é que foi lá no Fortaleza, lá eles pagaram direitinho, todo mês, lá certinho pingava na conta? Pagaram, pagaram, premiação, imagem, tudo. Às vezes pagava até antes de... O salário caiu antes do dia? Caiu até antes do dia. O pessoal foi muito correto, eu acho que quando faz as coisas fora de campo corretamente reflete dentro de campo, né? Eles te procuraram pra você permanecer lá? Então, como eu falei antes, teve conversas, né? Ah, vocês chegaram a conversar? Sim, a gente chegou a conversar, mas não chegou num acordo, até porque eu tinha que esperar uma resposta do Atlético também, pra saber se o Atlético iria me utilizar ou não, mas não deu, não fechou nada. Engraçado, eu tô olhando pra você aqui, cara, eu tô começando a imaginar onde você vai jogando que vem, mas não vou falar. Não vou falar, eu vou esperar, mas eu tenho... Eu também vou falar, não. Eu acho que eu sei onde você vai jogar. Deixa você sair, que eu conto a hora que você sair. Ô, Leonardo, tem uma pergunta que eu sempre faço pra quase todos os jogadores que vêm aqui, é uma curiosidade minha, que é que tipo de jogador que você é quando você não tá jogando, né? Quando você não tá treinando, quando você não tá jogando. Porque tem muito jogador que a gente ouve, que o cara fala, não, chega em casa, a última coisa que eu quero saber na minha vida é futebol, quero manter distância. Mas tem muito cara que fala, não, chega em casa e vou assistir futebol, fico bem futebol, gosto muito. Você gosta de assistir outros jogos, de assistir outros campeonatos, ou você é daqueles que chega em casa, quer curtir a família, quer fazer outras coisas? Não, eu chego em casa, eu fico com minha filha, com minha mulher, vou jogar um videogame, minha mulher fica bolada quando eu começo a jogar videogame, que eu falo, não, amor, é uma horinha aqui só, aí já passou cinco, seis. Mas eu sou mais de ficar em casa, não gosto muito de assistir jogo, não. Às vezes, quando é uma final de campeonato, um jogo mais decisivo, igual teve Boca e River agora, na Libertadores. É ontem, antes de ontem, a final do Atlético Paranaense. Algum jogo ou outro eu até assisto, mas normalmente eu fico mais curtindo minha mulher, minha filha, e jogando um videogamezinho, né? Então você não joga futebol no videogame? Não, também não. Você cansou também? Eu jogo só tiro. É bom pra desestressar, né? Ô leandro, o Edilei, que está lá, que está lá exatamente, em nosso ouvinte, em White River Junction, falei dele aqui ontem, lá no estado de Vermont, ele está dizendo aqui, se você jogaria na liga norte-americana, na MLS, se recebesse um convite, se você iria pra lá, ainda novo, porque normalmente os jogadores vão já com uma idade mais avançada, então ele está perguntando aqui, Lá tem muito jovem Contrataram recentemente o Barco Foi um dos principais jogadores do Independiente na Sul-Americana Jovem ainda, foi pra lá, tá até mal Jogou pouco lá Mas ele já com mais idade Pois é, mas assim Você jogaria lá ou Leonardo? É uma liga que tá crescendo muito Eu acho que tá começando a ter uma visibilidade boa E pingando direitinho na conta Como é que nós não vamos? Eu acho que lá O dólar nessa alta aí, 4 contas ainda Ainda lá tem a qualidade de vida também Que eu acho que deve contar bastante Você viver nos Estados Unidos Com certeza, conta muito na verdade Quando tu tem alguma proposta Alguma coisa, com certeza tu vai ver a cidade Que tu vai morar, o povo Enfim, acho que é, com certeza Se tivesse uma proposta, eu iria sem Pestanejar E você, por exemplo, foi pro Fortaleza agora Leva a turma dos parça do Leonan Vai também? Ou vai só você e sua esposa? Como é que é? Família, vai junto? Não, só eu, minha esposa e minha filha Minha mãe foi me visitar lá em Fortaleza também Algumas vezes, mas É porque lá é muito longe, né? É muito quente Minha avó, tadinha Foi um sofrimento pra trazê-la aqui pra Belo Horizonte Imagina pra Fortaleza Três horas de voo até São Paulo Mais duas até o sul Deus me livre Ia matar a véia do coração Quanto você acha que essa questão do Fortaleza Essa dificuldade que tem com relação a voo e tudo mais Pode atrapalhar o Fortaleza nessa volta a Série A Porque a logística é complicada, né? A gente tem um calendário horrível Você praticamente não tem tempo pra treinar E esses times normalmente que tem dificuldade com relação a aeroporto Sofrem mais ainda, né? É, realmente a logística lá é um pouco complicada A gente, por exemplo, quando a gente jogava no sábado A gente saia de Fortaleza na quinta-feira Saia, dormia na quinta, sexta pra jogar no sábado Normalmente nos clubes, até aqui mesmo no Galo A gente saia na sexta pra jogar no sábado Saia um dia antes Porque é rápido aqui Os voos são mais práticos Mas lá não Lá é meio complicado porque é muito longe Eu acho que pode atrapalhar Uma hora ou outra Se tu tiver dois jogos numa semana Às vezes eu acho que pode atrapalhar sim Pô, tem duas perguntas aqui Que falam basicamente a mesma coisa O Carvalho do bairro Carlos Prats E o Eduardo Tamieto Tá falando aqui Se você jogaria no América Seguindo os passos do Marcos Rocha Ficaria em Belo Horizonte Você encararia aí uma lateral do América Pra quem siga pegar uma sequência E depois voltar pro Atlético Com certeza América é um time bom Tem uma estrutura boa também Alguns amigos meus já jogaram lá No passado o Capixaba tava lá Rafael Moura foi pra lá esse ano também Eu acho que é um bom time pra se jogar sim É, tão pra ficar de olho E o América perdeu os quatro laterais Nessa temporada Sem nenhum lateral lá pro ano que vem Mas se o América fizer a proposta então Agora tem que avisar pro Paulo Drax Drax que é pra ligar logo Porque o Leonor falou que segunda-feira Ele tá assinando pra lá É, Paulo Drax O Leonor é uma boa pedida aí pro América, hein Fica em Belo Horizonte Tranquilo Um clube estruturado Paga em dia Chegado É, Paulo Drax Mas liga porque já tem três querendo Ele acha que o Roger Senna é nervoso Porque ele não viu o Givanildo ainda Pra que puxa a peixeira lá na beira Pra que o Givanildo enfia a mão na cueca Ele soca a mão dentro da calça aqui E puxa a garruxa Não fica a um perto O homem é o homem é louco Oito horas em ponto Ô Leonor, muito legal te receber aqui, cara Valeu demais pela vinda aqui Por ter disponibilizado um tempo pra gente fazer essa resenha Essa é uma figuraça Sucesso pra você, viu Paulo Drax Parabéns aí pela contratação do Leonor ir pro América Isso aqui é força barra Mas parabéns pra você Que o 2019 seja ainda melhor do que foi o 2018, Leonor Muito obrigado a você e a todos vocês aqui pelo convite Eu que agradeço Foi uma honra participar do programa Quando eu tava em BH eu até ouvi às vezes, né Mas lá em Fortaleza fica meio complicado Mas a gente acompanha pelo menos tu na Band, né Quando tu aparece na telinha Pois é, vou te dar Gente, olha alguma notícia de primeira mão que tu traz sempre Vou te dar uma moral lá segunda-feira Quero bem, então É, segunda-feira nós vamos gravar de lá Vamos fazer ao vivo lá segunda, terça e quarta Vamos gravar lá Vou te dar uma moral Vou falar em rede nacional que isso é o maior lateral esquerdo É pra que 2019 vai conhecer Leonor Eita, rapaz O monstro da lateral esquerda Pode contar com isso Eu prometo, eu tô prometendo e vou cumprir Você vai ver se eu não vou falar Obrigado Vou te dar essa moral Depois você me dá uma terrinha lá Onde é que você domina lá Como é que chama? Engenho Velho Engenho Velho Engenho Velho, eu tava olhando aqui É perto de Frederico Westphalen Exatamente Rapaz, então lá é os Galdério mesmo, hein Lá é, gauchada lá em Pesa, rapaz Faz churrasco no chão lá Faz Aquele churrasco, aquele Com certeza, com certeza O Costelão Caramba, rapaz Doze horas assando A terra lá de Diego Macanhã A terra de Diego Macanhã, exatamente Nós temos amigos Nós temos um amigo em comum lá na região Que é o Diego Macanhã Que é um repórter De uma rádio lá Como é que chama a cidade lá? Frederico Westphalen Frederico Westphalen Eu mori na minha cidade Porque eu tô lembrando o nome do time União Frederiquense União Frederiquense União Frederiquense Até ganhou uma camisa e tal Muito legal da União Frederiquense Ô, Leonan Sucesso então pra você, rapaz Sucesso mesmo Reclamou que eu não trouxe a cerveja pra ele Reclamou que o churrasco não chegou Uma camisa do Fortaleza também Não trouxe pra nós Quando chegar Quando chegar o mão na camisa Então tá aí A gente encerra por aqui Um baita papo aqui com o Leonan Desejando todo o sucesso do mundo Baita garoto Gente fina Bom de resenha E um rápido intervalo Daqui a pouco a gente volta Pra sequência do Arena Pra falar de Atlético e Cruzeiro Tem muita coisa de Atlético e Cruzeiro hoje Até já Arena noventa e oito Doito